Amanhece o dia, tá nublar, eu tô virado e vou continuar Só lembro dos flashes e relatos, depois do cão que vim me derrubar E pela marca do seu batom, vi que saímos pra se pegar O fininho deu brisar no assunto e dividimos a brisa com a má Se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar Se eu pudesse lembrar, nem o nome dela eu sei, só tem uma foto no meu celular Se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar Se eu pudesse lembrar, nem o nome dela eu sei Se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar Amanhece o dia, tá nublado, eu tô virado e vou continuar Só lembro dos flashes e relatos, depois do cão que vim me derrubar E pela marca do seu batom, vi que saímos pra se pegar O fininho deu brisar no assunto e dividimos a brisa do mar Se eu pudesse lembrar, nem o nome dela eu sei, só tem uma foto no meu celular Se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar Se eu pudesse lembrar, nem o nome dela eu sei